Chegou a hora do carinho duplo vamos dar carinho nos dois nessas duas fofuras Oba! Olha que gostoso e agora eu tô dando carinho no Yoshi e o carinho na Haru Não dá para saber né? Os dois estão misturadas um deitadinho do lado do outro Aí dá para aproveitar dar carinho nos dois ao mesmo tempo Olha que gostoso! Que gostoso papai! É muita folga esses dois aí, queremos ficar deitadão só recebendo carinho Eita Yoshi! E aí galerinha, seus cachorrinhos também são assim? Coloque nos comentários!